Para você que acompanha o canal e achou os personagens do primeiro vídeo pequenos ou os do terceiro vídeo ainda menores, eu quero saber o que você vai achar dos personagens do vídeo de hoje, que eu resolvi fazer com essas figuras de 25 milímetros de altura. Bora ver então esse processo. Antes de falar das figuras minúsculas, deixa eu mostrar o gigante do diorama de hoje. Eu comprei esse esqueleto de dinossauro super baratinho que veio lá da China, porque eu estava querendo fazer esse diorama de escavação, e eu achei esse modelo bem razoável para o meu propósito. É de encaixe, bem fácil inclusive, tem alguma movimentação, e a única parte que eu fiquei muito em dúvida foi o rabo, que eu não sabia qual lado era para cima. Mas, de maneira geral, eu achei bem bonitinho. Eu comprei três modelos de dinossauro, mas resolvi usar esse, que me pareceu ser um dilofossauro, um dino do período Jurássico, porque já teve algumas poucas evidências dele encontradas no Brasil, na divisa entre Pernambuco e Bahia. Mas eu vou falar melhor sobre isso um pouco mais para frente. Então, com o Sr. Dino montado, eu reforcei algumas partes do esqueleto com cola, para eu poder posicionar ele depois, sem medo dele desmontar. E passei um verniz fosco, para eu não precisar aplicar primer, para conservar a cor, mas também consegui que os pigmentos das diluições que eu vou aplicar, consigam fixar direito no material. De volta para as figuras, eu peguei dois modelos de militaria em escala 172, que eu achei que as poses poderiam me servir nesse cenário. Esse, Tirefix da Primeira Guerra, que eu selecionei alguns e cortei fora as armas, e um outro conjunto de figuras da Força Aérea Estadunidense, da Heller, que eu aproveitei que tinha também uma espécie de carrinho de mão, para acrescentar mais um detalhe de interesse visual no diorama. Para esse terreno, eu não queria uma escavação plana, então eu precisei criar níveis, como se fosse um barranco. Fui juntando os pedaços de isopor e espuma que eu tinha, pensei numa composição com uma caverna pequena, ou um túnel, nesse ponto eu ainda não sabia exatamente. Mas eu colei tudo e fiz um peso em cima, enquanto a cola secava, e decidi fazer o restante do relevo com uma massinha de papel machê, que eu comprei pronta. Na minha mistura, eu ainda adicionei gesso, além de água, e acho importante falar que eu estava num ambiente bem ventilado, e usando máscara o tempo todo, porque sobe muito pó nessa hora. Foi a primeira vez que eu usei essa massa pronta de papel machê, e apesar de eu ter dificultado minha própria vida, escolhendo um copo muito pequeno para fazer a mistura, eu achei muito prático e simples de chegar no ponto que eu queria, que era justamente para poder modelar a montanha. E foi isso que eu fiz. Obviamente, eu não coloquei a massa em tudo, porque senão ia ficar muito pesado. Então eu defini o formato que eu queria com papel amassado, e fui cobrindo e modelando em volta. A bateria da minha câmera acabou e eu não percebi. Então eu não consegui filmar tudo nessa parte, mas eu já posicionei o dinossauro para conseguir modelar em torno dele também, e completei outras partes com a minha misturinha habitual de rejunte e cola, até para ter uma variação de textura do que seria terra, rocha, pedras, etc. E eu até cheguei a adicionar essa caixinha que veio em um dos kits das figuras, mas no fim ela não fez tanta diferença porque é muito pequena. Mas ela está lá. A única questão sobre essa massa de papel machê, além da bagunça de sempre que eu faço com rejunte, gesso, água e afins, é que demora muito para secar. Tipo, muito. Mas pelo menos me deu um tempo a mais para tentar fazer um andaime e uma plataforma de madeira para o cenário. Eu comecei super bem, planejei tudo bonitinho, medi os palitos de fósforo e de picolé, cortei, montei, colei, mas no fim ficou tudo torto, capenga e xoxo. Mas por enquanto, vou deixar aqui só a imagem do sucesso e da organização. Como nos bastidores eu estava falhando miseravelmente nas minhas construções de madeira, para as escadas, dessa vez eu optei por cortar umas tirinhas dessa tela de plástico, que é ideal nessa escala. Essa tela serve, então, para fazer estrutura de bolsas e escadas em miniatura. Um achado. Agora pode ser um bom momento para contar para vocês o porquê de eu ter decidido fazer esse diorama. Vocês sabiam que tem várias espécies de dinossauros identificadas e catalogadas no Brasil? E que, inclusive, um deles é considerado o dinossauro mais antigo já encontrado no mundo? Aliás, vários outros espécimes encontrados no país foram reconhecidos como os mais antigos do mundo até pelo Guinness, em 2021. E a paleontologia brasileira se destaca também por ter encontrado alguns dos fósseis mais completos e bem preservados do mundo. Como eu falei antes, eu escolhi esse esqueleto específico, que é um dos poucos representantes do Jurássico encontrados por aqui até hoje. e porque eu gosto dessa crista óssea dupla na cabeça. Voltando para o diorama, agora que eu já pintei as figuras da melhor maneira que eu consegui, como de praxe, eu apliquei diluições no terreno já seco para realçar as cavidades e um tom mais claro, de leve, com um pincel quase seco para realçar os relevos. Eu também delimitei um espaço de escavação igual vi algumas fotos de referência, com seções separadas em enquadrantes. cortei pedacinhos de arame desses de amarrar saco de pão, fixei eles na base e colei linha de costura com cola instantânea para delimitar esse perímetro fictício. Para deixar a linha um pouco mais rígida, eu passei verniz fosco e depois de seco, cortei as pontas e fiquei bem satisfeita de como ficou. Eu decidi colocar a grama em alguns lugares estratégicos para dar uma cor para o cenário, fixando tudo com a minha mistura de sempre, de água molhada e cola diluída em seguida. E, finalmente, comecei a colocar tudo em seu devido lugar. Inclusive o infame andaime, que vai render vários processos por acidente de trabalho. E, bom, antes de mostrar o resultado final, queria só lembrar que, como sempre, vocês encontram vários links úteis sobre o diorama de hoje na descrição do vídeo. E obrigada por terem assistido até aqui. Sem mais delongas, vamos descobrir esse fóssil. E, bom, antes de mostrar o fóssil, Espero que vocês tenham gostado, não se esqueçam de curtir o vídeo, compartilhem com alguém que vocês acham que também pode se interessar e se inscrevam no canal caso ainda não tenham feito isso. Obrigada mais uma vez e até a próxima!